Não tem dia, nem hora, nem lugar Em qualquer lugar pega fogo De noite é só na cama Madrugada é só caminhão É isso Viaje, viaje De manhã é na varanda De tarde é na varandinha De noite é só na cama Madrugada é só caminhão De manhã é na varanda De tarde é na varandinha De noite é só na cama Madrugada é só caminhão É isso É isso Só vai, só vai Olha só a sojinha da cama O novinho anda sentando a perversa Vai, vai pro motelzinho fazer amor Depois da festa, olha só as rodinhas da cama O novinho anda sentando a perversa Vai, vai pro motelzinho fazer amor Fala pra mim, vai Henk, Henk na cama Poc, poc na tcheca Henk, Henk na cama Poc, poc na tcheca E a vizinha me olhando, vendo eu senta sem cautela Henk, Henk na cama Poc, poc na tcheca Henk, Henk na cama Poc, poc na tcheca E a vizinha me olhando, vendo eu senta sem cautela Henk, Henk na cama Poc, poc na tcheca Henk, Henk na cama Poc, poc na tcheca E a vizinha me olhando, vendo eu senta sem cautela Henk, Henk na cama Poc, poc na tcheca Henk, Henk na cama Poc, poc na tcheca E a vizinha me olhando, vendo eu senta sem cautela Isso, isso Gosto Lopes Gosto Lopes gosta, dedo, dedo, pai Dedo, 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 dedo,umping paredão. Dedo, 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 carreta, vem minha sakinha? Dedo, 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 dedo. DVM Music days, O Moral dos Paredões. Que manhã é na varanda, de tarde é na varandinha. De noite é seu, na cama madrugada eu só... Que manhã é na varanda, de tarde é na varandinha. Que noite é sua, na cama madrugada eu só... Socorro, 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 socorro Como é que são estúdios? Socorro, 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 socorro Cientista do grave, vai! Dedo, dedo Socorro, 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 socorro Vai, vai, socorro, 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 socorro Só vai, só vai, só vai Olha a sua zordinha da cama O novinho anda sentando a perversa Nós vai pro motelzinho fazer amor Depois, olha a sua zordinha da cama O novinho anda sentando a perversa Vai, vai pro motelzinho fazer amor Fala pra mim, vai! Henk, henk, na cama, pock, pock Na tcheca, henk, henk, na cama, pock, pock Na tcheca, e a vizinha me olhando Vendo, eu sento assim com o tel Henk, henk, na cama, pock, pock Na tcheca, henk, henk, na cama, pock, pock Na tcheca, e a vizinha me olhando Vendo, eu sento assim com o tel Henk, henk, na cama, pock, pock Na tcheca, henk, henk, na cama, pock, pock Na tcheca, e a vizinha me olhando Vendo, eu sento assim com o tel Henk, henk, na cama, pock, pock Na tcheca, henk, henk, na cama, pock, pock Na tcheca, e a vizinha me olhando Vendo, eu sento assim com o tel É ótimo, vai